Ei! Sou muito fã dela. E ela recorreu à Bíblia, disse, no princípio era o verbo. E a primeira frase do Evangelho de São João, ela citou duas vezes nesse livro científico, totalmente acessível, como tudo que ela diz e escreve, que ganhou o prêmio Jabuti em 2022. Um tempo para não esquecer a visão da ciência no enfrentamento da pandemia do coronavírus e o futuro da saúde. A expressão sempre vivaz da autora do livro tornou-se familiar durante a pandemia, foi um conforto para o povo brasileiro. Ela salvou milhares e milhares de vidas ao transmitir com clareza e profundidade informações complexas que podiam fazer a diferença entre a vida e a morte. Além de uma médica extraordinária, pneumologista, ela se revelou uma poderosa comunicadora. E eu preciso dizer, por dever de gratidão e com orgulho, que antes dela salvar milhares de vidas, ela salvou a minha. Graças a ela eu consegui parar de fumar. Pioneira nas campanhas contra o cigarro, agora ela se dedica a combater uma praga que tomou o lugar do canudinho de fumo enrolado. Um troço chamado vape, o cigarro eletrônico. Um artefato colorido, bonitinho, mínimo, que faz um estrago sem tamanho. É uma capixaba criada no Rio de Janeiro, sempre requisitada a falar pelo Brasil afora, ela vai, ela domina o tal verbo em que tudo principia, com rigor lógico e lucidez. Ela tem muitas honrarias, mas eu vou tentar resumir aqui na apresentação. Vamos receber a presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, pesquisadora da Fiocruz, membro da Academia Nacional de Medicina, autora de centenas de papers, artigos científicos de peso internacional, consultora da Organização Mundial de Saúde, poliglota e conhecedora e amante da melhor literatura. Ufa! Minha amiga, doutora Margarete Dalcomo. Ah, que emocionada! Oh, meu amor! Que emocionada! É uma capixaba muito carioca! Totalmente! Hoje você que vem no meu consultório. Fale-me mais sobre a sua, como se chama? Anamnese! Anamnese, pra quem... Todo mundo sabe o que é, não preciso dizer, né? É o histórico que vai desde os sintomas iniciais até o momento da observação clínica realizada com base nas lembranças do paciente. Alguma queixa, Margarete? Ô, Pedro, você não me provoque. Eu vou contar a verdade. Conta a verdade. Como é que eu fiz a sua anamnese? Gente! Eu nem precisei. Porque você tossia tanto, Pedro. Quando eu salvei o seu corpinho, a alma já não posso garantir. Não, a alma tá perdida. A alma já não posso garantir. Agora o corpinho, esse corpão, ajudei a salvar. Eu tossia e tinha quantas pneumonia por ano? Ah, algumas. Uma meia dúzia. E aí você virou esse jovem, jovem pai de meninas, jovens e com boa saúde. Ainda teve um pedacinho do pulmão aqui que ficou pra contar a história. É, ficou. Mas ainda é leve ao dano. É por isso que a gente tem tanta preocupação, Pedro. Que nós temos com isso que você acabou de mencionar. Com essa nova invenção que eu tenho chamado de uma invenção muito infeliz do homem, sabe? O homem é capaz de fazer coisas lindas, extraordinárias. Criações científicas que hoje melhoraram a vida de tantas pessoas. E por quê? Quando a indústria do tabaco, como disse o nosso querido amigo Traus Varela. Que só pensa numa única coisa, obter lucro. Não há nenhuma boa intenção em nada disso. Inventou esses dispositivos de fumar. Quando que isso surgiu, Pedro? Quando se percebeu que no mundo, sobretudo no mundo desenvolvido, tinha diminuído enormemente o número de fumantes, inclusive no Brasil. Lembra? Era 40%. Sim. E agora é 10%. No início, quando o cigarro eletrônico apareceu, me corrija se eu estiver errado. O discurso era isso aqui é pra ajudar as pessoas a largarem o cigarro. Tinha isso. Porque aí você vai administrar a nicotina pura e vai... A compulsão, a dependência química será atendida por isso. Só que, primeiro, não é a dependência, não é a nicotina pura, né, Pedro? Quer dizer, isso surgiu. Em 2007, esses dispositivos chegaram no mercado norte-americano. E foram aprovados, alguns deles, pelo próprio FDA, né, lá. E chegaram no Brasil, começaram a entrar, porque como em 2009, a nossa Anvisa estabeleceu uma normativa de que era proibido comercializar, fazer propaganda, você não pode punir o usuário, né? O usuário é o usuário de qualquer outra droga, né? Não é ele... O problema é não comercializar. Então, nós fomos pioneiros em fazer isso em 2009. Depois, ratificamos a mesma decisão agora, no final de 2004, de 2023, né? Isso veio à tona pela Anvisa agora no comecinho desse ano. Então, o Brasil não permite. Porém, isso entra no Brasil, Pedro. Você entra... Eu fui aqui em São Paulo... É mercado, né? Em qualquer lugar, você consegue comprar. Você vê exposto nas vitrines. É o tal negócio onde a demanda vai... Tem consumo. A perda vai atrás. Eu quero falar mais do Veipri daqui a pouco, mas antes eu quero fazer... Catituar o seu livro um pouquinho, né? Ah, certo. Vou falar do Um Tempo para não esquecer. Aqui, uma das chaves da humanidade de Margareth, que ela humaniza a mensagem científica, e isso nos aproxima dela e do que ela está dizendo, é que ela expõe uma aliança fundamental que muitas vezes se esquece entre a ciência e a cultura. No seu caso, como, por exemplo, um romance como A Montanha Mágica, do Thomas Mann, influenciou a sua vocação, a sua decisão profissional? Muito, muito. Quando eu estava entrando na faculdade, na época da parte clínica, eu entrei na pneumologia e eu ficava lendo esse livro nos meus... Que trata num sanatório. É, é uma história de uma pessoa que vai fazer uma visita num antigo sanatório, porque quem tinha tuberculose antigamente ficava em sanatório, né? Me ajudou a me encantar pelas doenças respiratórias, Pedro. Porque eu estava entrando e eu tive uma sorte de ter um chefe, na época, que ficava assim meio penalizado, porque eu ficava lendo nas escadas da Santa Casa, com aquela luz fraquinha, e ele dizia, menina, você vai estragar os seus olhos, venha ler dentro da enfermaria. Eu ficava meio com vergonha de ler dentro da enfermaria, né? Porque a enfermaria a gente ficava na hora que ia trabalhar. Escuta, essa moça, na pandemia, a nossa pesquisa que foi contar, foram centenas de aparições na TV aberta, no Jornal Nacional, na Globo News, e que coisa incrível para uma médica, para toda a sua geração. Quando você ia imaginar, ou talvez você já imaginasse, mas quem ia viver uma pandemia? Porque a gente falava, ah, gripe espanhola, 1919 e tal. E agora, Pedro, é muito triste isso, sabe? Porque a nossa cultura tem uma memória muito curta, né? Você deve viver isso. As pessoas se referem assim, no tempo da pandemia, como se estivesse falando da espanhola. Eu acho muito... E a pandemia nem sequer acabou bem ainda, né? E durante a pandemia, todo mundo falava, depois da pandemia, vamos mudar as nossas relações humanas, será um ser humano diferente. Eu escrevi isso, Pedro. Tem um capítulo desse livro, onde eu escrevo... Que ingenuidade, hein? Há exemplo das pestes do século XIV, que geraram o renascimento. Eu escrevi isso. Você disse, sabemos que epidemias marcam a história da humanidade, gerando fenômenos sociais e culturais, como ocorrido na tessitura dos dois últimos milênios. O renascimento como reação ou consequência da peste de negra. Eu achei que pudesse acontecer. Na verdade, eu errei redondamente. Vieram guerras insanas, né? Uma atrás da outra. O homem não melhorou como ser humano. A exclusão social continuou. As desigualdades se acentuaram. E além de tudo isso, ainda conseguimos mais um elemento para tornar tudo mais complexo ainda. A inteligência artificial, né? Exato. E a inteligência artificial, Pedro, que pode ser uma coisa tão útil, vai melhorar tanto a nossa vida... Na medicina vai ser muito aplicada. Já é aplicada, né? Já vai ser muito bom, Pedro. Mas como o Humberto Eco disse na virada do milênios... Não sei se você lembra disso. Tem um texto maravilhoso do Humberto Eco no livro que se chama O Fim dos Tempos, em que ele diz... Na época, nem tinha muita internet, né? Dois mil. O negócio era muito rudimentar ainda, né? E ele diz... O homem vai sofrer muito, porque se você não tiver o mínimo de critério, você vai engolir como verdade tudo aquilo que... Sites como o Chaco, o GPT... Ele falou que a internet dava voz aos idiotas. Ele disse nesses termos. Exato. O que, de certa maneira, antecipou a pandemia das fake news nas redes sociais. Da infodemia, como nós chamamos, né, Pedro? Da infodemia. E nós fomos contaminados, a verdade é essa, né, Pedro? O Brasil nunca tinha tido esse discurso anti-vax, como nós chamamos, anti-vacina, anti-ciência. Mas nós lidamos com uma retórica governamental que fazia muito mal. Então, assim, era diariamente, era quase um jogo de, assim, um box, né? Nós éramos instados a desmentir, né? Então, por favor, devolvam as cloroquinas que vocês compraram nas farmácias, que tem gente precisando. O outro remédio só trata piolho e sarna, não serve para tratar covid. E tinha até médicos dizendo o contrário, Pedro. Então, assim, nós lutamos com forças muito difíceis e isso gerou, né, um certo, assim, uma certa contaminação, que eu diria, que é o que nós chamamos de infodemia, né? Ainda bem que Margareth Dalcomo sempre foi uma comunicadora. Ela pode ter se revelado para muita gente agora, na pandemia. Mas sempre se comunicou muito bem. Nós temos aqui, você mais broto ainda do que você é ainda, 1985, no Fantástico. Olha que gata. Música Muita criança com problemas respiratórios em quase todo o Brasil por causa das mudanças de temperatura. E o pior é que os serviços de meteorologia internacionais estão prevendo muito, muito frio para os próximos meses, não só no extremo sul do país, mas em São Paulo e até no Rio. Nós estamos recomendando é que a criança seja, ao se detectar a presença de sinais como tosse, tosse associada com febre, chiado no peito e sinais desse tipo, que essa criança seja levada ao serviço médico e seja avaliada corretamente pelo médico. Isso no sentido de se evitar o tratamento aleatório feito no domicílio, sem que haja um controle, uma avaliação correta dessa criança. Essa gatinha já tinha PHD? Não, foi antes. Foi antes do seu PHD? Foi antes. E vem cá, aí voltando nessa sua trajetória científica, médica, quando é e o que que fez você concentrar suas energias no combate ao tabagismo? Além das evidências da sua prática clínica, alguma coisa pessoal? Sim, quer dizer, na verdade, eu até fumei um pouquinho, Pedro, eu nunca digo isso, né? É assim, eu nunca deixo de dizer a verdade, né? Não, quando eu era garoto, eu entrei na faculdade, eu tinha mais cara, você imagina, eu já tinha cara de garota ali, né? Já perdi muito tempo. Na faculdade, imagina. Na faculdade, tinha uma cara, entrei com 18, parecia 15, né? E eu queria ter um ar, assim, maior, né? Aí eu andei comprando uns cigarrinhos, entendeu? Aí botava, assim, no bolsinho do jaleco e tal. Mas, na verdade, eu nunca gostei muito, Pedro. Nunca fui uma adict, assim. Você entrava no cinema, via aqueles filmes lindos, com aquelas mulheres maravilhosas filmando. Imagina, aquelas, Humphrey Bogart, aquela coisa, né? Enfim, Casa Blanca, que eu já assisti não sei quantas mil vezes, né? Mas, enfim, era... mas aí eu desisti. Escuta, e... não, mas aí a gente está falando disso. Quando é que você resolveu concentrar mesmo, fazer campanha contra o tabagismo? Quando eu era muito jovem, Pedro, tinha acabado a minha residência, eu trabalhava nessa ocasião com o professor Germano Gerardo, que era membro do Comitê de Combate ao Tabagismo, que o Ministério da Saúde começou há mais de 30 anos atrás. Lembre-se que o Brasil tem uma trajetória anti-tabagica muito tradicional e reconhecida internacionalmente. E ele me levou para ser, assim, a secretária do comitê. Eu era muito novinha. E um dia houve uma reunião em que alguém interveio e disse, não, porque não pode. Aí eu disse, por favor. E aí todo mundo ficou me olhando, aquela mocinha, né? Pedia palavra na reunião daqueles mestres todos. Eu disse, olha, eu acho que o senhor está dando uma informação que não é verdadeira, porque o solo onde se planta tabaco, ele fica espolhado. Não pode plantar mais nada. E eles me olharam assim e falaram, agora eu estou expulsa, né? E eu continuei sendo secretária dessa comissão. Eu fui a primeira secretária do grupo anti-tabagismo. E aí eu fiquei estudando, outros colegas se dedicaram muito mais do que eu. Mas eu sempre tive muita convicção, Pedro, de que o Brasil estava indo no caminho certo nessa educação para reduzir o número de fumantes. E eu acho que nós fizemos uma coisa extraordinária. Quer dizer, um país que tinha 40% da população que fumava e hoje tem um pouquinho mais de 10, não pode correr risco de ser contaminado, sobretudo nossos jovens e nossas crianças, por essa invenção muito infeliz do homem que ele foi mesmo. Tudo demo, tudo demo. O demo vir de dentro do homem, você sabe. E aí a questão é a seguinte, a gente pode falar muito sobre Margarete, autoridades, pode-se falar muito dos malefícios do veip, mas um testemunho pessoal, gente, tem um valor. Então a gente vai conhecer um testemunho agora e eu vou apresentar a nossa convidada antes dela entrar, vendo-a em ação, na Avenida. Fabi Andrade se baixa junto com todos os seus ritmistas. A rainha está com uma linha cobrindo suas riquezas. Aplausos para a rainha de bateria da mocidade independente de Padre Miguel, Fabiola Andrade. Vem cá, meu amor. Deixou-me te ajudar aqui. Que bom que você veio. Muito obrigado. Por favor. Olha, Fabiola, tudo bem? A gente ficou sabendo que Fabiola teve um caso sério com o veip, porque ela tem usado as redes sociais para fazer alertas importantes. Qual foi a sua experiência? Você fumava cigarro e passou para o veip? Qual foi a sua experiência com o veip? Há uns anos atrás, mais de cinco anos antes de ter os meus filhos, eu fumei cigarro durante um tempo. Acho que mais ou menos, não foi muito tempo não, um ano. Cigarro. Cigarro. E eu parei porque eu queria muito ter filhos. Eu sabia que isso prejudica, né? Eu parei de fumar. Tive meus dois filhos. E o veip, eu fiquei uns dois anos fumando veip, antes do carnaval, né? Já fazia uns dois anos, mais ou menos. E tive duas pneumonia, uma atrás da outra, que foi uma antes do carnaval e outra depois do carnaval. Mas além da pneumonia, teve alguns sinais do seu corpo que você sentiu? Muito cansaço. Porque eu sempre gostei de malhar, né? E a preparação para o carnaval também é muito intensa. De atleta. Dois ensaios por semana, então é muito intenso. E eu sentia muito cansaço. Na academia também eu tossia muito. Era muita tosse com secreção. Isso me incomodava muito. O aeróbico também, que eu gosto muito de fazer. Eu não conseguia fazer direito. Então, era essa dificuldade que eu sentia. Mas quando você começou a usar o veip, você não ia imaginar que tivesse esses efeitos? Não. Por que você escolheu? Porque, ah, isso aqui não tem fumaça. Porque não tem cheiro, né? É um gostinho, tem sabores. Tem sabores. Tem um certo glamour, né? É, aí, como eu falei, não tem cheiro. Então, você pode usar em qualquer lugar. E eu acho que por isso a gente acaba usando em excesso. Você usava em qualquer lugar? Em qualquer lugar. Dentro de casa, até na hora que eu deitava na cama. Ele era como se fosse um celular. Porque hoje em dia você não larga o celular para nada, né? Uma órtese ou uma prótese? Uma órtese. Ele ficava o tempo todo comigo, junto com o celular e eu o tempo todo fumando. Era dentro do carro, em qualquer lugar. Que estragos que o veip faz no corpo de um usuário pesado assim? Olha, primeiro eu quero dizer, Pedro, agradecer a Fabiola. Porque eu acho que ela tem prestado um serviço para nós, sobretudo para os nossos jovens, para as novas gerações, que são os grandes consumidores, né? E assim, como médica, eu que tenho tratado jovens, adolescentes, Fabiola, que vêm nos procurar por isso. Por tosse e por cansaço. Então, eles ficam piores para fazer esporte, não conseguem mais ter a mesma performance, até para namorar, né? Ficam meio prejudicados assim, né? Eu tenho rapaz que me diz, não, eu estou mal, né? Eu disse, pois é, vai ficar pior, vai ficar pior, melhor parar logo, porque vai ficar pior. E aí, enfim, mas na verdade, você tem prestado, como outras pessoas, Fabiola, eu tenho feito uma campanha pela Sociedade Brasileira de Pneum, me juntei à cardiologia, à pediatria, fizemos uma coisa bonita, né? Você deve ter visto lá no Corcovado, a gente devia ter levado você lá. Ah, vou mostrar isso já, já. E aí fizemos uma coisa bonita, saiu internacionalmente, assim, a coisa do Brasil, a igreja foi muito sensível a isso, entendeu, né? Então, assim, eu acho que o nosso, digamos, dever agora, mais do que nós, médicos, são depoimentos como o seu, de outras pessoas, que são depoimentos da vida real. Vocês sentiram como o negócio é... Não é propaganda, não é campanha publicitária. Não, é assim, né? É real. Depoimento, é testemunho. É mundo real. Agora, eu não fumo desde... Quando é pequeno que eu parei, 2006, né? Ah, faz tempo, faz tempo. É, 2006, eu acho. Mais ou menos. E aí, eu experimentei, eu vi, porque eu vi um amigo meu. E aí eu falei, é, realmente, não tem fumaça, não tem alcatrão. Então, qual o problema? Não fica o gosto, né? Aquele gosto. Olha, Pedro, na verdade, agora eu vou dar uma notícia, assim, muito recente, nenhum de nós sabe exatamente o que tem ali dentro. A verdade é essa. Nós sabemos algumas coisas. Então, por exemplo, o que dá essa volúpia de fumar o tempo inteiro que todo mundo diz? Eu acordo e já pego o meu. Todos os garotos que eu tenho visto, que conversam, filho de amigos, clientes, etc., dizem, não, eu já acordo de manhã e já pego o meu antes de escovar o dente. Era assim também. É do lado da cama. Então, assim, a dependência da nicotina, a nicotina é uma das substâncias químicas que mais gera dependência e mais rápido. O Drauzio Varela, que passou anos trabalhando, até hoje, em presídios e viciados em crack, disse que era mais fácil curar do crack do que da nicotina. Porque a nicotina é muito rápido, Pedro. Os estudos já mostraram que um jovem que fuma vape fica completamente dependente em cinco dias de uso. É muito. Cinco dias? Cinco dias. E você? Por quê? Porque a concentração de nicotina, da qual os vapes são compostos, chega a ser cem vezes maior do que o cigarro convencional. E, além dela, ele tem uma substância que é cancerígena, que chama propileno glicol, que quando entra em combustão, ela é cancerígena para o pulmão, ela tem odorizantes, flavorizantes, para dar cheirinho, né? Tem cheirinho de maçã, tem cheirinho de uma opção de coisa, tem gostinhos, né? Então, tudo isso é substância química que vai entrando. Provavelmente tem metal pesado. E entra no nosso mais vulnerável, que são os nossos capilares do pulmão. Nossos alvéolos. Alvéolos. Então, assim, a gente nem sabe tudo o que tem, mas a gente já sabe que há doenças específicas causadas pelo veículo. Claro. Como é que chama evale? Evale, Pedro, foi uma doença já reconhecida, inclusive, pela Organização Mundial da Saúde. Tem CID, tem Código de Doença, já. Evale, houve uma epidemia nos Estados Unidos, há cerca de dois anos atrás, em que nós, por alguma razão da composição, vários jovens, todos abaixo de 25 anos, entraram em insuficiência respiratória aguda. Então, tem muita gente ainda sendo hospitalizada por insuficiência respiratória aguda, por intoxicação, por isso, porque a quantidade é muito grande de nicotina. E o dano que isso causa no pulmão, Pedro, ele é indelével, ele não volta atrás. Fica para sempre. Eu brinco com os meus clientes que, assim, pulmão não é rabo de lagartixa que nasce de novo, Pedro. Não mesmo. Não é. Onde você lesou, o que são os alvéolos? Se eu olhar um... Se eu aqui desenhasse para vocês, a alvéola é uma opção de unidadezinhas, parece um caixinho de uva, assim, de te olhando. Isso, exatamente. E quando você rompe essas paredinhas internas, aquilo vira uma bolha. E esta bolha não é capaz de trocar gás carbônico por oxigênio. O que antes fazia assim, trava, cristaleza e... Gás carbônico puro. Então, você passa a reter gás carbônico e aquelas áreas do pulmão lesadas, né? Que é o enfisema pulmonar. Que é a fibrose, né? Não, enfisema, né? Ele não causa fibrose, né? Ah, entendi. A fibrose seria um outro patamar, né? Assim, mas o que a gente vê, né? Quer dizer, o que nós estamos criando hoje, né? É uma coisa muito assustadora. Nós estamos criando uma legião de gente jovem que daqui a 10 anos ou 12 vai ter câncer do pulmão. Então, em vez de ter câncer do pulmão com 60, 70, Pedro... Vai ter com 30. Vai ter com 30. E o enfisema, que tem com 80, vai ter com 30. Aqui no Brasil chamam de contribuinte, mas eu chamo de pagador de imposto. É você mesmo que está pagando o seu imposto que vai para o sistema de saúde atender as vítimas dessa praga. Eu... Estou até tossindo já. Mas não é vape, gente. Não, nem vape, nem cigarro. Mas, para eu parar de fumar, essa moça aqui do lado foi importantíssima, mas foi força-tarefa. Foi Margareth, psicanalista, psiquiátrica. Eu tive que... Família. Como é que você... Família. Amigos. Amigos. Como é que você conseguiu abandonar o vício do vape? É, foi família também. É o medo, porque eu tenho dois filhos e... Pequenos, né? Pequenos, né? E o meu médico disse, olha, se não parar agora, daqui a pouco tu está com a ajuda de oxigênio. E eu pensei, nossa, imagina, eu tenho dois filhos pequenos e eu, né, prejudicar desse jeito o meu pulmão, eu não vou conseguir fazer nada com eles, então, nem malhar, nem fazer esporte, nada. Nem desfilar na avenida, né? Também. É um momento espetacular das nossas vidas. Nossa, é um momento muito especial. E que exige a aerobiose. Exige muito. Exercício altamente aeróbico dançado. Exige muito do pulmão, né? É uma coisa nossa. Você falou uma palavra que eu acho que é chave, é um sentimento. O medo. Cara, o medo tem a sua função. Primeiro que eu acho que a gente só tem coragem porque tem medo. Coragem é uma resposta ao medo. Você falou uma aí para... Menino. Ó, menino. Negócio de namorar. Medo de brochar. O cara vai largar o VIP. Não é um argumento poderoso? Tem muitos que param de fumar, até por causa disso, Pedro. Porque a performance muda, né? Então, não só o gosto. Da minha parte aqui, eu posso dizer que eu estou sem fumar já. Que delícia. Que delícia. A gente está batendo um bolão. Não, é o seguinte. Tem gente que diz, não, eu fumo de vez em quando e eu não sou viciado. Existe isso? Não. Eu acho que não. Se você... Pedro, olha só. Quando você está falando de uma substância que gera dependência, é isso que nós temos tentado conversar com o pessoal mais novo, sabe? E eles dizem assim, não, mas eu fumo quando eu quero. Não é verdade. Você não vai fumar quando você quiser. Quando você tem uma dependência química, você vai fumar ou usar qualquer droga. quando o seu cérebro disser, está faltando. Então, não é a sua vontade que vai determinar que você vai ou não fazer. O seu cérebro vai dizer, olha, bota aqui o que está faltando, porque você está muito dependente. E eles entendem isso, né? Eles são muito inteligentes. Não há força de vontade para algo que é um... É uma dependência química, né? É uma... Exato. E é uma coisa tão, assim, que parece inocente, né? Uma mãe disse para mim assim, doutora, o primeiro que meu filho fumou foi eu que trouxe para ele da Europa. Ela não fez isso porque ela fez porque ela achou graça. Desconhecimento. Desconhecimento. Ela fez com toda boa intenção. Isso gerou. Quer dizer, esse é um rapaz que me diz, não, agora eu tenho um narguilé dentro do meu quarto e vai piorando a situação. Então, assim, há dois argumentos, Pedro, que são usados, inclusive por alguns políticos, de maneira bastante equivocada, que caem por terra com qualquer... Com o argumento que ela pode usar, eu ou você. O primeiro deles é que é redução de danos. A Inglaterra fez isso, passou a dar vape de graça pelo sistema de saúde para maiores de 18 anos que quisessem parar de fumar. Tiro no pé, ninguém para o vape. Entra no vape e não sai. Primeira coisa. Então, esse argumento, redução de danos... Outro argumento é que a arrecadação de impostos pode se beneficiar. Essa matemática não fecha, Pedro. Eu tive agora, tem duas semanas, visitando o senador Rodrigo Pacheco no Senado. Eu fui lá conversar com ele. Porque existe um projeto no Senado propondo a liberação geral disso. Sim. E eu disse, senador, essa conta não fecha. A matemática é diferente. Vai arrecadar aqui e vai gastar no Ministério da Saúde. Muito mais. Muito mais. Você acha que os Estados Unidos fizeram política, Pedro, anti-tabágica, já há tantos anos atrás? Por quê? Por generosidade? Não. É porque estava gastando muito mais para manter gente em fisematosa, com oxigênio em casa, hospitalizações, um monte por ano, do que arrecadava com imposto. E olha que o Brasil tem a mais alta taxação de imposto de cigarro. Olha só, assim como a gente falou há pouco, o usuário não pode ser punido, mas sim quem vende. Agora, inclusive, pela nova compreensão do Supremo, a pessoa pode importar 40 gramas de cannabis. O uso do vape para consumir cannabis é igualmente perigoso? Claro que sim. Você pode usar aquele dispositivo para botar óleo. Tem vários óleozinhos. Tem óleo de canabidiol, mas você pode também botar o que você quiser dentro. Eles são versáteis nesse sentido. E hoje já existem vários dispositivos com várias formas. Provavelmente você conheceu umas e todas. Quando eu parei, eu percebi que eu tinha vários em casa. Um dentro de uma bolsa, o outro estava dentro de outra. Tudo bonitinho, moderninho, né? Forma de batom, de cantar e ver assim. Eu acho que tinha mais ou menos uns 5 ou 6 espalhados pela casa. O que você fez? Joguei tudo fora. Quero saber de você se tem... Como é que você fala com as pessoas que você encontra que estão nessa? Guarda a sua resposta. Depois do intervalo, a gente vai conhecer a sua resposta. E também vamos ver... Porque esse programa hoje, ele quer fazer parte, é parte de uma campanha de alerta. E se até o Cristo usou seus braços abertos na campanha, a gente vai mostrar isso logo depois dos comerciais. Aplausos para a pneumologista Margareth Dalcombo e para a rainha de bateria da Bocidade, Fabio Landrade. E para o cigarro, para o vepe, Não, sério, gente. Vamos... Principalmente porque é direcionado para os jovens, para adolescentes, para a garotada que entrava... Criança. Criança. Criança de 12 anos em coma, Pedro, no Reino Unido. Meu Deus. Vamos ver o dia que o Cristo se coloriu para alertar para os perigos do cigarro eletrônico. Uma ameaça silenciosa se aproxima. A potencial legalização do cigarro eletrônico no Brasil. Tomamos uma medida simbólica, mas poderosa. Chegamos ao Cristo Redentor para simbolizar o nosso compromisso em proteger a saúde de todos os brasileiros. Cristo Redentor se torna mais do que um monumento. Ele se transforma em um farol de esperança, iluminando nosso caminho na luta contra os cigarros eletrônicos. Muito legal, hein? Uma imagem poderosa. Quais resultados da campanha até agora, Margarete? Olha, campanhas dessa natureza repercutiram, inclusive fora do Brasil. Saiu nota na Associação Americana, Associação Europeia de Doença Respiratória, porque é uma preocupação. E o que nós temos visto é que, mesmo países europeus, eles estão voltando atrás. Pedro, a Bélgica já declarou, já saiu há um mês atrás, um statement que, a partir de 1º de janeiro, nada, não produz, não veicula, não propaganda, não vende, será totalmente proibido. E eu acho que isso deve acontecer em outros países. Eu queria pedir para o pessoal botar, no VT, no meio do VT, tem um rapaz com um respirador. botar na imagem dele. Fabiola, foi essa a imagem que te assustou? Foi. Foi essa a imagem. Eu pensei, dois filhos pequenos, né, e pensei, nossa, não, eu não quero isso para mim. Não quero. E o que você diz para alguém que não está conseguindo largar o veículo? Eu tenho amigas que assistiram o vídeo que eu postei na minha rede social, e elas falaram para mim, falaram até hoje, ah, eu não consigo largar. Eu digo, olha, você está fazendo um mal para você, para a sua saúde e para a sua família, porque uma hora tu vai, vai acontecer, vai dar ruim. Eu falo. E tem remédio, Pedro? Tem remédio que pode ajudar, sabe? Tem. Existem os adesivos de nicotina que funcionam, existem grupos que trabalham nessa coisa, mas eu acho nessas modalidades, assim, de ajuda, de interrupção tabágica, mas os vapes, como eles chegaram de maneira muito convincente, persuasiva, numa faixa etária de gente muito jovem, Pedro, né? Então, assim, eu acho que para eles essa geração é muito bem informada, não é? Então, eu acho que nós temos que chegar para eles e conversar com eles. Olha, é mau negócio, procura outra coisa. Eu acho que sim, que a gente tem que dar o maior número de informações da maneira mais clara, como o Margareth consegue, mas o exemplo na educação é insubstituível e o seu exemplo, Fabíola, serve para isso. Muito obrigado por ter vindo aqui, Fabíola Andrade. Margareth, dá um pouco, meu amor, obrigado. Vamos prezar a nossa saúde, interessa a nós como indivíduos e como sociedade. Valeu! Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto